Na primeira sessão legislativa do ano com os deputados federais e senadores recém-empoçados, o governo federal anunciou quais serão as matérias prioritárias que devem ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A mensagem do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, foi entregue pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e lida os parlamentares pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos. Segundo a mensagem do presidente, o governo assume um país com inúmeros desafios, como diminuir a taxa de desemprego, que hoje afeta mais de 12 milhões de brasileiros, combater a criminalidade e a corrupção, além de realizar as reformas necessárias para o ajuste fiscal, como a da Previdência. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando Previdência de assistência, ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu um Pacto Nacional para a aprovação da reforma previdenciária. A proposta, que passará pela Câmara e Senado, deverá ser encaminhada pelo Executivo nas próximas semanas. O governo trabalha na construção de um projeto que, conceitualmente, conserta a atual Previdência e, por outro lado, cria um novo mecanismo para o Brasil do que diz respeito à Previdência Social, como estava na mensagem presidencial. Ou seja, um regime de capitalização que vai trabalhar com a poupança individual, exatamente para poder dar segurança e garantia aos futuros segurados da Previdência Social e para que o Brasil, nos próximos anos, consiga ampliar sua poupança interna para poder financiar o seu crescimento. Para o presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, construir um novo regime previdenciário é um dos desafios da atual legislatura. Nessa legislatura, precisaremos enfrentar uma pauta de matérias urgentes, de modo a corresponder à vontade da maioria da população indicada pelo resultado das urnas. Nesta pauta, sobressaltos e temas como as reformas da Previdência e Tributária, a retomada do crescimento econômico, a redução da violência, o combate à corrupção e a redução da pobreza no nosso país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que só com o diálogo será possível fazer mudanças e aprovar as grandes reformas necessárias para o país. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados. dos partidos políticos e com a efetiva participação popular. O presidente do Supremo Tribunal Federal também participou da solenidade de abertura do ano legislativo e defendeu maior envolvimento entre os três poderes. Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes, que envolva reformas fundamentais, que estamos cientes serem necessárias para a nação brasileira. Como a reforma previdenciária e a fiscal e tributária. E que compreenda necessariamente uma repactuação federativa, evitando que estados e municípios cheguem a um quadro de insustentável inadimplência. Vai ser um governo que vai cumprir o compromisso que ele firmou nas ruas com os brasileiros, de trazer de volta a esperança para o país, mas isso vai ser construído com muito diálogo. Muito diálogo. Nós reiteramos que o mandato de um presidente da república ou de um parlamentar é uma maratona e não uma corrida de 200 metros. Portanto, para que a gente chegue forte no fim, tem que ter diálogo, paciência, resiliência e, acima de tudo, uma capacidade de fazer aquilo que caracteriza o Congresso Nacional, que é parlar, ou seja, falar. E é o que nós vamos fazer. E é o que nós vamos fazer.